No país em que falta emprego para mais de 13 milhões de pessoas, sobram vagas na área de tecnologia. O que acontece então que essa conta não fecha? A aula na faculdade de tecnologia era sobre o mercado de trabalho na área que está em alta e não é de hoje. Já trabalhava com isso antes de entrar no curso e com a experiência de trabalho eu vi a necessidade de estar fazendo um curso superior para estar agregando mais a minha parte profissional. É uma área que eu sempre quis, o mercado pede muito, exige, a tendência é muito grande e há uma carência muito grande de profissionais na área. Então está sendo uma oportunidade grande para mim. Esses são alguns dos futuros profissionais de tecnologia. Essa área deve gerar 420 mil novos empregos até 2024. Só no ano passado foram criados 43 mil postos de trabalho de acordo com a associação do setor. Essa empresa atua há 28 anos, mas a dificuldade é a mesma quando abre uma vaga. Leva de 3 a 4 meses para a gente efetivar a contratação. Chega a levar de 6 a 1 ano para começar realmente a dar retorno para a empresa. A falta de pessoas qualificadas começa no ensino superior. Essa turma, por exemplo, já foi bem maior. No Brasil, cerca de 12% do total dos alunos que saem do ensino superior se formam na área de exatas. E tem muitos casos também de alunos que entram no curso na área de tecnologia e de repente lá no meio eles veem que não é exatamente aquela carreira. O empresário fala de outro ponto para quem pretende trabalhar nessa área. Quando a pessoa chega no ambiente de trabalho, vê uma realidade onde ela tem que continuar se esforçando e trabalhando e estudando para se aderir à realidade do trabalho. Com a tecnologia cada vez mais presente nas empresas, a tendência é que surjam novos profissionais. O profissional da área de TI não precisa ficar necessariamente amarrado a uma vaga de emprego, mas ele pode se tornar um empreendedor. A remuneração geralmente de profissionais na área de TI, a remuneração costuma ser mais elevada. Quem já fez parte desse universo, mesmo que por meio de um estágio, sabe que precisa aproveitar a oportunidade que está nas mãos. Tem ciência que eu sempre vou ter que correr atrás de cursos, me especializar e sempre estar tentando ficar um passo à frente no mercado. Sempre coisa nova aparecendo e a gente que corre atrás dessas inovações a gente consegue se destacar. Tchau. Tchau. Tchau.